Na aventura de hoje, o zumbi vai acabar mordendo o nosso super-herói Homem-Aranha E ele vai virar um super-zumbi do mal e vai morder o seu próprio filho e vai matar ele Ai, que doideira, muito triste, bora ver até o fim Uou, como eu adoro ser um Spider-Man Ai, finalmente minha voz voltou ao normal Como eu adoro ser um Homem-Aranha Agora eu cheguei na prisão e eu tenho que encontrar um super-vilão O Zumbi-Man Exatamente, é um novo vilão da cidade, um Homem-Zumbi super-louco Yes! E eu vou ter que botar pra quebrar, porque eu não posso deixar esse zumbi me morder Se ele me morder, eu vou me transformar em um Homem-Aranha-Zumbi super-poder Ah! Ei, cala a boca! Não fale mais da minha família, seu zumbi vagabundo! Toma! Toma aqui! Toma! Bala de prata! Toma! Ele é paz e amor Ah, então tá bom, você é um zumbi divertido, você é um zumbi amigo Vou te fazer carinho, vou te fazer carinho então, aqui Ah! 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 Meu braço, não! Ah! 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 Alô amor, eu to te ligando de novo, é verdade? Oi filho, venha para a prisão, papai tenho um presente pra te dar. Não, porque você parece que tá bêbado? Eu não, papai não bebe filho. Então usou alguma coisa, porque tá maluco? Tô nada, vem logo praga, vem peste, tchau. Ele deve tá chegando com as teias, e agora eu sou o Homem Aresubi. Cheguei com o ônibus catarinense, vamos direto pra São Paulo, papai. Papai... O senhor virou um jumbi, sai de pé de mim capeta. Não, eu vou te matar, eu vou te morder, eu vou te matar, eu vou te morder. Toma! Morreu, vagabundo. Toma! Eu matei o meu filho, valeu a pena.